Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Kersi Leite e tô vindo com o último vídeo aqui da nossa série da Copa do Mundo no Pro Evolution Soccer 6 de PC, Copa do Mundo 2010, esse patch sensacional. Cara, eu quero pedir desculpas aqui nos últimos vídeos aí, não teve a filmagem da câmera, porque deu um bug nas gravações. Eu gravava normalmente, mas depois no final, na hora que eu ia encerrar, não sei o que acontecia, acho que corrompia o vídeo, corrompiu o cartão, não sei, e não ficou salva as gravações, então peço desculpas aí a vocês. São eles que acontecem normalmente aí com qualquer youtuber, beleza? Mas o que importa é que o conteúdo tá sendo entregue aí pra vocês, beleza? Quero agradecer desde já a todos vocês que estão curtindo, compartilhando essa série aqui nas suas redes sociais. Cara, agradeço demais, porque isso motiva demais trazer um conteúdo bacana pra vocês, beleza? Beleza? Sem mais delongas, vamos ver como foi a trajetória de cada uma das seleções até chegar a essa grande final. Vamos lá! Bem, a Alemanha chegou aqui invicta na fase de grupos, três jogos, três vitórias. E o Brasil, nós conseguimos duas vitórias e um empate. Também estamos invictos na competição. O Brasil nas oitavas de final eliminou a Suíça, com uma goleada de 4x0. Nas quartas de final eliminamos a Dinamarca por 4x1. E agora na semifinal, o último jogo, nós massacramos, nós pisamos, nós acabamos com a Argentina. 5x0. A Alemanha eliminou a Argélia por 3x1, 1x1 no tempo normal e dois gols no tempo extra. Ganhou da Coreia do Sul por 3x1. E eliminou a Espanha pelo placar de 2x0. Tivemos a decisão de terceiro lugar entre a Argentina e Espanha. E a Argentina ficou com o terceiro lugar, né? Empatou em 1x1 no tempo extra. Foi 1x1 no tempo normal, 1x1 no tempo extra. E nos pênaltis venceu por 5x3. Então nós já temos aí a terceira colocada, que é a Espanha. Vamos agora em busca da taça do mundo. Então vamos lá, gente. A bola do jogo é ela, Adidas Jabulani. É a nossa Jabulani de ouro. Nossa lesão do Robinho foi feia, né? 4 semanas para ficar de fora. Então vamos colocar aqui o Júlio Batista. Tirar o Elano, colocar o Ramírez. E o time da Alemanha vem com o Wies, Friedrich, Mertzsäcker, Taski, Lahn, Schweinsteiger, Toni Kroos, Ozil, Marim, Podolski e Kislin. É um time bem forte. Vamos tomar cuidado com essa Alemanha aí. Vamos acompanhar a cena de entrada. Jogo no Soccer City Stadium em Johannesburgo. Estádio completamente lotado para essa grande final entre Brasil e Alemanha, cara. Jogadores perfilados aí cantando o hino. Estou até com sono aqui já. Ainda bem que é a grande final. Mas vamos lá. Vamos pular essa cena de entrada aqui. E vamos para o jogo que é o que importa, né? Vamos lá. Bola rolando para a grande final, meus amigos. Foram seis jogos intensos, alguns meio complicados, apesar dos placares. Mas chegamos. Chegamos na grande final. Gilberto Silva, Felipe Melo, Maicon. Aí, roda a bola ali no meio campo defensivo. Felipe Melo, Ramírez. Bom passe para o Luiz Fabiano. Já deixou uma galera saudade. Que isso? De carrinho que chegou o zagueiro ali na hora do chute. Felipe Melo. Luiz Fabiano. Júlio Batista. Gilberto Silva. Avança na velocidade. Voltou. Maicon. Cruzou na área. Luiz Fabiano de cabeça. A bola vai para fora. É o Brasil mostrando para que que veio. Veio para conquistar a Copa. Gilberto Silva. Olha o passe. Boa bola para o Júlio Batista. Bateu na saída do goleiro. Foi para fora. Que bolão para o Júlio Batista, cara. Ele está muito bem servido nessas últimas partidas. Na última partida contra a Argentina, recebeu duas bolas. Hum, boiola. Que meu amigo. Nossa, eu até estresse a frase. Recebeu duas bolas. Ai. Que viadagem. Gilberto Silva. Kaká. Aí eu passo errado. Podolski. Boa roubada de bola de Gilberto Silva. Ramírez. A marcação alemã é meio pesada ali. Tenta achar alguém com quem iniciar a jogada. Gilberto Silva. Voltou no Ramírez. Recebeu. Luiz Fabiano. Tenta passar pela marcação. Luiz Fabiano. Bateu para o gol. Encaixou o Luiz. Schweinsteiger. Boa bola. O Brasil recuperou. Aí o Kaká. Já tocou no Júlio Batista. Passa Gilberto Silva. Aí. Eu fui errado agora. Olha o Gilberto Silva. Recuperando a bola. Vem o Gilberto. Tocou. Júlio Batista. Que isso? Era para ter tocado ali. A bola acabou espirrando. Olha o ouro quase sendo entregue ali. Felipe Melo. De cabeça. Tentou. De novo. Júlio Batista. Bom passe. Kaká. Recebeu. Luiz Fabiano. A bola bate e rebate ali na zaga alemã. Kaká quase que recuperou a bola. 22 minutos do primeiro tempo. 0 a 0 na grande final. Gilberto Silva. Bom drible. Vai lá. Gilberto Silva. De novo. Deu o passe. Luiz Fabiano. A bola era para o Ramírez ali. Mas a marcação foi mais rápida. Marinho. Tocou no Ozil. Alemanha agora tenta vir para o seu primeiro ataque. Mesutio Ozil. Vai pintar o cruzamento na área. Prendeu. Cruzou na área. Tira Maicon. Olha o contra-ataque saindo. Júlio Batista. Tocou o Luiz Fabiano. Boa bola para o Júlio Batista. Três alemães na marcação do Júlio Batista. O cara está nervoso. Kaká. Gilberto Silva. Júlio Batista. Bom drible. Tocou. Kaká. Recebeu. Ramírez. Voltou. Era para o Kaká. A bola foi fraca demais. Lúcio. Tira daí. Felipe Melo. Um monstro nessa Copa, Felipe Melo. Kaká. Rolou. Gilberto Silva. Bom drible. Mas saiu com o bolo e tudo. Tentou escapar ali da marcação ali do Tony Cross. Mas acabou saindo com o bolo e tudo. Friedrich. Tocou no Mertes Sáquer. Chutão para frente. Juan de cabeça. Júlio Batista. Dominou. Luiz Fabiano. Recebeu. Kaká. Tocou. Gilberto Silva. Júlio Batista. É a chance. Júlio Batista na saída do goleiro. Tirou o goleiro. Júlio Batista. Não conseguiu disputar ali com o Tim Weiss. Kisling. Olha a Alemanha chegando agora com o perigo. Mizuti Ozil. Lúcio na marcação forte. Recupera a bola. Mas deu erro de passe. Schweizer Tiger. Vem a Alemanha de novo com o perigo. Cabeceou quase para a lateral agora. Tassi. Olha a Alemanha tentando chegar. Ramírez recuperou a bola. Erro de passe de novo. Olha a Alemanha chegando. Maicon. Conseguiu tirar a bola. Boa bola. Gilberto Silva. Tocou. Kaká. Recebeu. Júlio Batista. Erro de passe. Luiz Fabiano. Recuperou a bola. Bom passe para o Ramírez. Um minuto de acréscimo apenas. Ramírez cruzou na área. Cruzou para ninguém. Ficou fácil para o Tim Weiss. Essa final está bem morna para falar a verdade. Kaká. Deu passe. Gilberto Silva. Ótima bola para Júlio Batista. Mas não conseguiu finalizar. Pode ser a última oportunidade desse primeiro tempo. Gilberto Silva. Tentou o cruzamento. Não conseguiu ter outra oportunidade do Brasil. Vai lá. Gilberto Silva tocou. Júlio Batista. Pode ser a chance agora. Kaká. Pegou mal na bola. E é final do primeiro tempo. Por enquanto, 0x0 nessa grande final, meus amigos. Não foi um primeiro tempo muito agradável. Apesar dos números, né? 60% de poste de bola para o Brasil. Seis finalizações. Mas achei um jogo bem morno, para falar a verdade, né? Mas vamos para o segundo tempo. É o que importa. Vamos lá. E bola rolando. Começam as emoções do segundo. E pode ser o derradeiro tempo, né? Se não tiver tempo extra. Kaká já roubou a bola. Gilberto Silva. Deu passe. Júlio Batista. Dribou o bonito. Olha o Júlio. Olha o Júlio. É a chance agora. Júlio Batista defende o goleiro. Vai lá. Gilberto Silva. Deu o passe. Daniel Alves vai pintar o cruzamento na área. Daniel Alves cruzou. Passou para ninguém. Daniel Alves vai recuperar a bola. Entrou de cabeça ali. Não conseguiu. Gilberto Silva. Ainda ele. Ramírez. Tocou. Daniel Alves. No meio ali não aparece ninguém. Kaká. Era para o Kaká. Mas o Schweinstein foi mais rápido. Foi mais esperto. Júlio Batista. Boa recuperação. Luiz Fabiano. Aí tentou driblar ali. Mas o ladrão chegou mais rápido. Ramírez. Bom drible do Ramírez. Vai pintar um novo cruzamento na área. Olha o Ramírez de novo. Cruzamento feito. Afasta a zaga. Kaká. Dominou. Ficou com a sobra. Tenta passar pela marcação alemã. Kaká. Tocou. Ramírez. Achou Luiz Fabiano. Mas demorou demais no domínio. Lúcio. Que isso Lúcio? Demorou demais para tocar a bola rapaz. Felipe Melo. Nossa senhora. Quase que perdeu a bola. Maicon. Tocou no Gilberto Silva. Kaká. Ficou com a sobra. Deu o passe. Ramírez. Tocou. Luiz Fabiano. Pode ser agora. Pode ser agora. Luiz Fabiano chutou travado. Aleio de cabeça. Quase que a bola sobra para o Kaká meter a maicosa. Felipe Melo. De cabeça. Kaká. Tocou. Luiz Fabiano. Para o Ramírez. Para o Ramírez. Na hora de bater chegou a marcação de carrinho. Marinho. Marinho. Ózio. Olha a Alemanha agora tentando chegar com o perigo. Marinho. Cruzamento feito. Que isso Juan? Olha o Juan. Vários lances aí que a gente tomou o gol. O Juan estava no meio. Esse não ia ser diferente. Luiz Fabiano. Tocou. Kaká. Recebe o Júlio Batista. Tocou no Luiz Fabiano. Parte na velocidade. Embaixo. Tocou no Ramírez. Olha aí o Ramírez chegando. Olha o Ramírez chegando. A bola rolada no meio. Para ninguém. Marinho. Tocou no Ózio. Acionou o Podolski. Veio o Maicon na marcação pesada ali. Tenta roubar a bola. Maicon não consegue. Recupera a bola no Brasil. Não. É lateral para a seleção alemã. Podolski. Boa roubada. Aí o Ramírez. Recuperação perfeita. Kaká. Pou a bola para o Júlio Batista no alto. Pode sair no lance do gol agora. Tem uma avenida na sua frente. Júlio Batista. Demorou demais. O Felipe Lan foi mais rápido que ele. Meus amigos. Esse jogo aqui não está fácil não. Está com cara de 0x0 mesmo. Mas vamos lá. Vamos ser confiantes. Vamos que dá Brasil. Vamos que dá. Maicon. Passou bonito pela marcação de carrinho. Voltou. Não Maicon. Não pode errar esses passes Maicon. Podolski. No meio com o Kroos. Vem a Alemanha. Gilberto Silva. Kaká. Boa bola. Júlio Batista. O Brasil tenta achar um espaço para poder tentar fazer o gol. Felipe Melo. Tocou no Kaká. Recebeu Ramírez. Olha o Ramírez. Passou pelo carrinho. Olha. Aí Ramírez. Quase. Meu Deus do céu. Esse jogo está dramático demais. Miroslav Klose entrou no lugar do Mertesak. Eles tiraram um zagueiro para colocar um atacante. Olha o desespero da Alemanha. Ramírez. Cruzou. Tirou a zaga. Olha aí. Júlio Batista. Boa recuperada. Gilberto Silva. Felipe Melo. Pode ser um herói improvável. Ramírez. Vem o Brasil de novo. Ramírez veio. Chegou. Daniel Alves. Voltou. Kaká. Opa. É falta, seu juiz. E eu vou tentar a malandragem. E eu vou tentar a malandragem. Por baixo da barreira. Tio Luiz. O goleirão estava esperto. Olha o Maicon tentando roubar a bola ali no campo. No meio campo ali. Tira daí, Lúcio. Tava impedido. Tava impedido o Kislin. Por um pé, né? Na verdade, os dois. Lúcio. Maicon. Felipe Melo. Gilberto Silva. Felipe Melo fez uma excelente Copa do Mundo. Deixou na saudade. Júlio Batista. Aí. Aí, oportunidade. Luiz Fabiano. Demorou demais para bater. Eu não acredito. Cara, eu fiquei apertando meia hora o botão do quadrado aqui. velho. Vai, Júlio. Vai, Júlio. Tira daí, Júlio. Boa, Júlio. Vamos ter que ir para a prorrogação, cara. Ou não, né? Vai, Ramírez. Bom passe para o Luiz Fabiano. Pode ser a chance agora. Luiz Fabiano. Amorrada para o Luiz Fabiano. Júlio Batista para fora, mano. Caramba, velho. O último lance. Até meu cachorro resolveu lá, tia. Agora... O último lance, mano. É, meus amigos. Vamos para mais 30 minutos de sufoco. Brasil e Alemanha. Cara... Na moral, essa última bola ali foi... Foi demais, cara. Vamos lá, Brasil. Não. Vamos lá, meu Brasil, Brasil, brasileiro. Podolski. Tenta ali roubar a bola. Maicon não conseguiu. Olha a Alemanha chegando. Tentou a finalização, não conseguiu. Maicon. Erro de passe. Huberto Silva tenta roubar a bola. Não consegue. Podolski sobrou fácil. Júlio César. Os alemães estão chegando no perigo. Maicon. Não, Maicon. De novo. Hino de passe, cara. Ah, velho. Tira daí, pelo menos, velho. Aí, Júlio. Do meio para frente. Gilberto Silva. A bola para o Júlio Batista. No meio. Ramirez. Ramirez. Deixou espaço para o Ramirez passar, hein. Voltou a bola. Luiz Fabiano mandou mal demais. Meu Deus do céu. Que aflição, cara. Daniel Alves. Marinho. Juan. Recuperamos a bola, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Júlio Batista. Acelera, meu filho. Acelera, meu filho. Vai. Bate o gol. Oh, meu Deus do céu. Adiantei demais essa bola. Júlio Batista não correu quando precisou, cara. Meu Deus do céu, bicho. Como pode um trem desse, velho? Vai, meu filho. Pega essa bola. Pega essa bola, meu filho. Pega essa bola, meu filho. Pega essa bola, meu filho. Vai. Júlio Batista. Pelo amor de Deus, cara. Achei que eu não ia conseguir fazer gol, cara. Júlio Batista salvando a pátria. Literalmente, velho. Olha isso, bicho. Driblando o goleiro ainda. Cara, Júlio Batista é foda, velho. É foda. Se for possível, agora fica uns 15 minutos retrancando agora. Só tocando bola, velho. Só pra gente segurar esse resultado, velho. Close. Tira daí. Pelo amor de Deus. Tira essa bola daí. Chuta aí. Acabou. Termina o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. Ele tem que segurar esse resultado. Pelo amor de Deus, velho. Vai, Steiger. Olha o passo errado. Júlio Batista. Que bolão. Que bolão. Luiz Fabiano. Brincou demais. Brincou demais agora. Era a chance pra fechar o caixão. Gilberto Silva. Boa bola. Kaká. Que bolão. Marcação chegou primeiro. Júlio Batista segura firme ali na marcação. Ramires. Opa. Olha o Ramires de novo. Ih, que passe pro Luiz Fabiano. Passou com perigo. Tem que aproveitar esse espaço que tem aqui na defesa, cara. Olha o tamanho do espaço que tem na defesa, cara. Tem que aproveitar aqui, ó. Rouba a bola aí, meu filho. Rouba a bola, filho. Filipe Lando. Truchovski. Nem vi que esse cara entrou. Ozio. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Podolski. Lúcio Soberano. Lúcio. Zagueiraço. Lúcio. Não, Kaká. Falta cinco minutinhos, cara. É só segurar a bola, velho. Não precisa de mais nada, mano. Só segurar a bola, velho. Tira daí, pelo amor de Deus. Que cagaço que eu passei agora, velho. Cara, é só ficar tocando a bola. Mais nada. Só precisa disso, bicho. Só precisa disso. Daniel Alves. Ramires. Luiz Fabiano. Bola rolada. No Ramires. Voltou. Ramires. E agora? É pra fechar o caixão. É pra fechar o caixão pra fora. Mano, que passe, velho. Um minutinho pra gente gritar, campeão. Um minutinho. Tira daí, Maicon. Um minuto de acréscimo que o juizão deu. Felipe Lã. Afasta daí, Juan. Tira daí, Juan. Boa, Juan. O Brasil é campeão do mundo. Vou até tirar o fone agora. O Brasil é campeão mundial. Uma partida dificílima. Uma partida truncada contra essa Alemanha. E o Brasil vence. E vamos ver levantar a taça. Nem sei quem é o capitão que vai levantar a taça. Acho que é o Lúcio. Comemora a seleção brasileira. Quem vai levantar a taça é o capitão Lúcio. É óbvio que é o capitão Lúcio. Olha a taça que linda aí, ó. Tudo temático aí com a Copa do Mundo. Olha a taça. E o Lúcio levanta a taça. E é campeão. Brasil. Brasil. Ex-campeão mundial. Então é isso, pessoal. Jogos da Copa concluídos. A artilharia ficou com o Luiz Fabiano. Fabuloso. Dez gols em segunda. Ali ficou o Podoski e o Fernando Torres. Em quarto lugar, o Júlio Batista com cinco gols. Nas assistências, Luiz Fabiano empatados com três. Junto com o Thomas Miller e o Juan Mata. E o Júlio Batista ficou ali em quarto também com duas assistências. E tem toda essa galera aí também com a mesma quantidade de assistências. Robinho terminou a Copa lesionado. Infelizmente que a gente não tem as notas na Master League. Mas com certeza o melhor jogador global foi o Luiz Fabiano. Isso aí é incontestável. Então é isso, pessoal. Obrigado a você que acompanhou durante toda essa série aí da Copa do Mundo de 2010. No Pro Evolution Soccer 6. Se você gostou, deixe seus comentários aí. Qualquer dica, qualquer crítica. Eu prometo trazer mais séries bacanas igual essa também. Prevento fazer uma Master League. Campeonato Brasileiro também. Estou só esperando sair a atualização nova e a atualização completa do patch da PS6BR. Para poder iniciar uma Master League e iniciar um Campeonato Brasileiro. Também trazer essa série de jogos para vocês. E é com essas imagens belíssimas aí que eu vou me despedindo dessa série. Se vocês gostaram dessa série, deixem nos comentários aí o que vocês querem que eu faça mais. O que vocês querem que eu traga mais aqui para o Pro Evolution Soccer 6. Foi uma série muito bacana, muito boa. Gostei demais de fazer ela. Deu até para melhorar um pouco mais as minhas habilidades aqui no jogo. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sino de notificações se você ainda não ativou o sininho. Para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Um grande abraço para todos vocês. E valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.